E aí galera, beleza? Aqui é o Márcio e eu voltei com mais uma gameplay do GTA V E hoje eu vou tentar trazer pra vocês um extra egg dos Illuminatis, certo? Pelo menos foi esse o título que eu achei na internet Bom, e aqui eu tô jogando com o Trevor e eu achei uma boneca inflável também É, muito legal, aquelas bonecas infláveis, sabe? Boqueteiro Certo, vou tentar pular aqui, mas simples Certo, era pra ter um carro Primeiramente você tem que vir Nossa, eu tô um pouco longe Você tem que vir aqui Bom, nesse meio, meio tão Não nesse meio tempo, mas nesse grande tempo Eu vou dar algumas dicas pra vocês Que pelo menos eu consegui e tá ajudando bastante Vamos ver quanto tempo vai demorar Nossa, seis minhas e pouquinho Tá bom Bom, algumas coisas que você consegue fazer no GTA que eu achei muito legal É a customização Um dos pontos bem fortes do game também É que também você consegue customizar tudo, cara Tipo, você pega um carro, por exemplo Ele tá ferrado, ele tem que levar ele pra consertar, óbvio Aí você consertar ele, você customiza tudo, cara Você pode colocar, trocar cor Colocar um freio diferente, um freio melhor Só que lógico, isso é bom você usar o Michael Porque ele é ricão Ou você pode fazer bastantes missões Bastantes missões com o cego do personagem Que você vai ganhar uma quantia X de dinheiro Mas eu acho que era o louco Ó, aprendendo a dirigir É, não, a próxima Bom, e uma outra coisa bem interessante que eu achei no game São algumas interações que você tem com alguns pedestres Pra falar a verdade Não é bem pedestre, assim É, por exemplo, vítimas de assalto Ou algumas pessoas trabalhando, por exemplo Eu ia fazer um vídeo de um insta-ag De um zumbi que eu encontrei Só que lógico, não é um zumbi que vai ser um apocalipse Zumbi atrás de você Não, nada disso É apenas um, ô caramba É apenas um cara fantasiado de zumbi E ele tá perto do cinema Vou dar a localização, ô caramba A localização pra vocês Pera aí A localização pra vocês Pra vocês poderem ver Como eu Eu como sou uma pessoa muito legal Eu meio que matei ele Então ele não aparece mais pra mim Mas por exemplo Você tem um cinema aqui no norte Se você vier aqui, ó Nessa esquina aqui Ele vai estar exatamente aqui te esperando Certo? Eu ia gravar Só que aí eu matei ele E aí Não deu certo Mas tudo bem E aí eu tentei fazer várias vezes E deu posta Mas tudo bem Voltando aqui A interação com os personagens Uma outra interação Não só com os zumbi Mas você tem vários Personagens É, pedestres pra falar a verdade Vestidos de roupa De certo Com uma certa roupa Você pode encontrar alguns Em alguns restaurantes Por exemplo Mexicanos Você pode encontrar um cara Com um chapelão É bem legal Você pode conversar com ele Você pode interagir com ele Uma coisa que eu achei muito interessante Ou também você pode encontrar Na rua Eu postei um vídeo Que Eu encontro um cara Eu não sei se é um Mr. Egg Não sei se é Algo do tipo Mas você não consegue matar ele Aí eu peguei o carro Por cima dele, né? Porque, porra Eu não conseguia dar Soco nele direito Só um soco que eu consegui dar E do resto eu não conseguia Mas, porra Cara, o game Ele é sensacional Tenho certeza que ainda tem Muito mais easter eggs Eu vi um easter egg aí também Do De um alien congelado No No começo do game Porra, sensacional, cara Eu acho que o GTA Ele A Rockstar, pra falar a verdade Sempre colocou bastante segredos E coisas pra você aproveitar Oh, não Ah, caí Ai, caramba Pra você Aproveitar o máximo do game Porque pagar 200 reais em um game Não é brincadeira Então, cara Sensacional esses easter eggs Certo E voltando à customização também Bom É... Várias pessoas também falam Que tem um outro easter egg Em relação à customização Só que pra mim Não tem nada a ver Né? Porque Com o Franklin Que é um personagem Um personagem negro do game Que é o primeiro que você libera Tudo É... Se você for no guarda-roupa dele Poder trocar a roupa dele Já tá lá Você pode colocar uma calça preta E uma regata branca E falaram que isso é Alguma... Um easter egg Com o CJ Que você pode se vestir como ele Certo? Só que lógico Com o gráfico totalmente melhor Pra mim tem um pouco a ver Mas nem tanto, né? Mas... Vamos ver Uma coisa que eu também tô... Opa Ó Como você pode ver Essa interação no mapa Apareceu uma bolinha azul Vamos lá Tá pedindo pra ajudar Vamos pegar a pistola Boa de pistola Ok Tô aqui, ô... Filho, tô aqui Ah Pera aí, moço Deixa eu pegar meu carro Ah, quer saber? Vou deixar ela lá Ela... Deixa que roubaram ela Alguma coisa assim Se o cara estiver muito longe Ou... Pera aí Conseguir Vou vir aqui Tá, isso aqui é uma carona? Tá, se for muito longe Eu vou te matar, moço Tudo Ah Ah Trap Sometimes Beleza Bom, se não me engano Isso tem a ver com um troféu Mas Primeiramente Vamos ver a distância Oculto É, é a caminha Certo Talvez o oposto Eu levo lá no oculto Ver se é suspeito Aí depois eu vou Pro extra egg Olha, eu não sei se a bateria tá acabando Tá, hein? A bateria da câmera Então se a casa acabe Eu juro pra vocês que eu continuo No... Em um próximo vídeo aqui Certo? Aí eu vou fazer uma edição Só que vocês sabem Que eu sei a gente Tá muito bem em vídeo Então vai Aparecer tipo do nada Ai, caramba Negou atrás de mim Isso é Certo Vai, vamos lá Ai, caramba O cara tá vendo atrás de mim Tá amarrado Nossa, tá meio longe Uma milha e pouquinho ainda Corre, cara Ai, caramba Certo E esse troféu que eu vou tentar pegar Como está aqui com vocês É que você tem que levar um Opa, uma certa vítima no caso No caso dessa vítima Eu não sei se vai funcionar, né? Porque eu só dei uma olhadinha no troféu Eu não sei se tem que ser com Certa pessoa Ou com certo caso Mas você tem que pegar uma pessoa E umas pessoas suspeitas No caso E levar ela até o culto Acho que é o culto Não sei qual que é o nome disso aí Caramba, ferrou Tá, dá licença Ah, então não posso cair, né? Porque da última vez que eu fui tentar fazer isso Eu tô cair Do carro Super não Nossa A menina não quer casar com o cara Me chamou pra ajudar ela Bem legal Acho que pode fazer o que depois também Tudo bem Vamos pela música Ela não tá tirando em mim, né? Isso é bom Ai caramba, não Não capota Ah, pelo menos no carro Não virou Eita porra Bom galera A bateria tá acabando Eu vou tentar encerrar o vídeo Mas se acabar a bateria do nada Se o vídeo fechar Eu vou continuar ele aqui, tá? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Ai vai Dura mais um pouquinho A bateria Bom, acho que eu vou conseguir finalizar o vídeo Bom galera Acho que é isso aqui É isso Espero que vocês tenham gostado Dá joinha Favorita Se inscreve no canal Certo O Easter Egg Eu vou colocar ele ainda nesse vídeo Mas até daqui a pouquinho Então Certo Isso Vamos ver se aparece o troféu Daí em milzinho aqui Cadê o troféu Aí Autourist Acoly Acoly Não sei pronunciar Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu volto com o Easter Egg Em um próximo vídeo Tá? Esse vai ser só o guia Valeu e até a próxima